E companheiras, Pernambuco, Estado de Parabéns, quando nós conseguimos fazer uma unidade com os centrais sindicatos do Estado, em prontos trabalhadores, em prontos aposentados, contra os fatores previdenciários, os aposentados hoje não têm aumento salarial, têm migalhas e nós temos que lutar contra isso, vários projetos existem em Brasília, mas nós temos que juntar a força para conseguimos vencer os nossos opositores, quem é contra os trabalhadores? Nós hoje estamos de parabéns, parabéns a todos os trabalhadores, parabéns a todas as centrais representantes dos trabalhadores, obrigado e parabéns e vamos na luta! Valeu Israel, a gente vai convidar aqui o companheiro Heleno para falar, pedir aí o companheiro presidente Sintes Prev, Bonifácio, a Elineu está subindo que é da confederação, a gente vai escutar aqui o companheiro Heleno Araújo, presidente do Sintep e dirigente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Boa tarde Recife, os trabalhadores e as trabalhadoras da Educação Pública do Brasil, aqui presente neste Dia Nacional de Mobilização. A CNTE e suas entidades filiadas aqui em Pernambuco, participando, denunciando e exigindo do governo federal que atenda a pauta da classe trabalhadora. Dentro desta pauta, que atende ao conjunto da população brasileira, está a reivindicação de 10% da riqueza produzida neste país para ser investido em educação nos próximos anos. São recursos necessários para garantir o direito de cada cidadão, de cada cidadão grande, de cada cidadão, de cada cidadão, de cada cidadão, de cada cidadão. Aliás, tem acesso à escola, a sua permanência e de fato aprender no ambiente escolar. Por isso que estamos nessa luta e o Congresso Nacional tem o dever, a obrigação de aprovar o Plano Nacional de educação que está tramitando o Senado Federal mais